Muitos carros antigos à venda Vocês sabem que quando eu venho aqui no meu amigo Dante As novidades estão com a corda toda Mês de julho Bastante novidade E hoje tá um friozinho gostoso Hoje tá agradável pra gravar Mensalmente eu venho aqui no Dante Pra poder mostrar os carros E tem bastante coisa legal Tem bastante coisa nova hoje Eu nem sei por onde pra começar Vamos começar lá pelo lugar de sempre Vamos mostrar Santana também aqui depois Santana é outra novidade Bom, tem mais de um Santana aqui Pra quem gosta, assim como eu Mas vamos mostrar as novidades também O que já estava e ainda está disponível Vamos começar pelo esse cupezão aqui Vamos lá Esse é um Opala Saia e Blusa Opala Diplomata 1985 6 cilindros a álcool Original de plaqueta Câmbio manual 47,900 Diplomata Bonito hein Ó, tá com dois Cupercobra Cupercobra Traseiro Os quatro pneus são novos Tá Lindo esse carro hein É Escape 6 em 2 Carburador 446 revisado 4.1S Vamos mostrar a parte interna Ó lá Lembrando pessoal Os carros estão aqui na cidade de Campinas Com o nosso Ó o Bosch Rio de Janeiro Bosch Rio de Janeiro no lugar Tá, aí sim Tá, você viu o interior em curvinho Bacana 47,900 Lembrando que os carros estão aqui Fala pra nós o seu telefone novamente BDD19 9 9692 98 95 Legal Maravilha Tá Bom, aqui alguns carros que já foram Esses carros aqui já foram O Santana ainda tá em Tá preparado Em processo de preparação Esse Golf aqui é um Golf GLX Que já foi vendido Golf GLX 97 Com teto solar e airbag já foi vendido Tá Vamos partir agora pro Monza Vamos lá, vamos lá Vou mostrar esse Monza aqui É um Monza SLE Que foi tirado originalmente na Silmar Concessionária Chevrolet Vai lá Monza SLE 1988 2.0 a gasolina Tá Víder elétrico, trava elétrica Bom, hein 17,900 2.0 Segundo do anó Foi tirado zero na Chevrolet Silmar Tem até um brake light aqui Que é acessório de época E eu olhando assim, esse carro é verde É verde Eu acho Pô louco, cara É azul, pra mim é azul É verde Ele é azul com o interior azul Olha o painel É, mas o painel fica verde com o tempo Mas na verdade ele é azul E é legal que você vê a tampa do porta-luva e o console é mais escuro, né É, é o desgaste do material que faz isso Será? É Cada material envelhece de um jeito O plástico envelhece diferente do material do painel Abre lá o porta-luva pra você ver o manual dele Vamos ver, vamos ver agora Eu acho bonito esse interior azul do Monza, né Aqui tem as instruções 96.000 km original É mesmo? Pô, que maravilha, cara Esse carro tá muito conservado Painel cintrinha Original Aqui as luzes de teto, né Esse é o carro mais vendido dos anos 80, né Era o sonho de consumo da classe média O Monza O Monza foi Você vê que o manual é com a capa da Silmar É, não é realmente Não é uma pessoa que comprou o adesivo e colocou ali Valor 17.000 km Bacana Olha, tem até um adesivo Bom, vamos seguir Tem um carro mais novo aqui, né Corolla Esse é novidade Vamos lá Esse é um Corolla É um Toyota Corolla Legal XLI, versão de entrada Esse é motor 1.6, tá Muita gente não sabe que esses Corolla Brad Pitt Tem na versão 1.6 É o mesmo motor Motor VVTi Deve ser bem econômico É, faz 15 na estrada Maravilha E câmbio manual Apesar dele ser o mais básico Ele tem roda de liga leve, né Sim O interior é um pouquinho mais simples Completo, funciona tudo Ele só não tem por dentro assim o airbag, né Aham O câmbio manual Pra quem tem medo de carro automático, né Tá Cara, multimídia com câmera de ré Carro bom pra uso diário, hein Excelente Faz 15 na estrada Na cidade vai fazer 12, 12,5 Só pra galera ver que o motor é o mesmo do Corolla 1.8 Olha aí, ó Bacana, bacana Muito bom Valor 28,900 28 e Esse carro é pegar e andar Aham Não tem o que fazer no carro Tá Bom, nós mencionamos que saiu aquele Golf Mas você tem outro aqui já, né Sim, a gente repõe, né Fala um pouco dele pra nós É um Golf GLX também Aham 97 Tá 2.0 MI Aquele fluxo cruzado Tá Ele é o famoso completo menos ar Eu não sabia que existia o Golf GLX sem ar-condicionado E não é que o ar-condicionado não funciona Ele não tem o ar-condicionado Não tem o ar-condicionado Quer ver? Mostra lá no painel Vou mostrar o painel Acaba sendo até raro, né É Bonita a cor também, né É, a cor é bonita esse verde Mas o carro é bem bonito Ah, tá Seria aqui o botão do ar-condicionado Um momento Eu nunca vi esse Eu já vi esses Golfs Sem o vidro elétrico Mas Sem ar É como é isso Golf GLX 97 2.0 MI 23,900 Legal Maravilha Vamos fazendo aqui Essa fileira Aqui a gente tem aqueles cortes XR3 1993, né Positivo É, legal Esse aqui fala um pouco dele pra nós E o valor dele O valor 15,900 Tá Maravilha Asport 93 Teto solar Ele é Teria aquela injeção MI A injeção MI não A injeção FIC Mas ele está com carburador Ele está com carburador no lugar Né Porém Eu fiz uma Uma regulagem Semana passada A gente colocou Que ele está com bomba elétrica, né Foi trocado bomba Foi trocado Bobina Foi colocado um regulador de pressão Então agora ele está mais redondinho pra andar Legal Vamos ver se vai embora, né Tá Porque já está na hora, né Agora na sequência aqui O Opala Diplomata 80 É remodelado pra 8,6, né Positivo Tá Seis cilindros a álcool Tá Direção hidráulica Vidro elétrico Trava elétrica Uhum É um carro bem legal, viu Muito gostoso de andar Uhum Ele é seis cilindros original de plaqueta Tá Só que de plaqueta Ele é seis cilindros a gasolina Porém está rodando no álcool Mas tem laudo aprovado Tudo em ordem Uhum Câmbio de quatro marchas Ré pra frente Tá Legal E o cupêzão seis cilindros A galera gosta, né Maravilha Pra quem quer um Opala Nessa configuração, né Coupê, duas portas E seis cilindros Uma ótima opção E o valor dele, Dante O valor dele R$ 36,900 Está com o coletor 6 em 2 também Ah, é Quer filmar ele por dentro? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tá aberto aqui, ó É o interior É o interior do 86 Sim Ele é todo a linha de 86, 87 Tá A única coisa é o painel de instrumentos Que é do 250S88 Que é bem raro de encontrar Que o Contagiros marca 7000 RPM Tá Tá É um painel até Teve gente que já me procurou Querendo comprar esse painel Comprar o instrumental É Filmou o escortinho por dentro? Quer filmar? Esse daqui é o escorte 1993 Só recapitulando o valor dele, Dante Esse aqui, quanto que está? É um escorte XR3 1993 Para 15.900 Bacana Certo solar Tudo mais Bom, vamos aqui na sequência Esse aqui é novidade, né, Dante? Esse é novidade A galera vai gostar Com certeza Os dois são novidades Vamos começar por esse aqui É um 80? Não, ele é 82 Ah, legal É o último com essa frente, né? É o último ano É 83 Já passa para essa frente De quatro faróis Isso É um Passat Esse aqui É um Passat LS 1982 Motor 1.6 MD Tá Tá É aquele que já apareceu Acho que no Se eu não me engano No vídeo do mês Retrasado Estava preparação É, exato Aí eu resolvi fazer a reforma dele Fiz a tapeçaria dos bancos também É um carrinho bem íntegro Que merece Fazer o que Que eu pretendia fazer, né? Você vê que até o Radin é original, né? É, é Ele está todo original É um modelo LS Esse carro Esse carro era de uma senhora Ficou com ela Há 41 anos Nossa É Ele é muito alinhado Você vê que Eu fiz tudo no padrão original Você vê os frisos laterais Sim As rodinhas, né? As tampinhas da roda É interessante Um carro bem legal Aproveitar a gente está mostrando os dois aqui de trás É Ali é um Passat de três portas E aqui é o de duas portas Exatamente O de duas portas A tampa do porta-malas é pequena É, ela abre só até aqui Três portas Ela abre até aqui E na verdade ele é um hatch, né? É Ele abre Exatamente A diferença desses modelos O de duas portas eu acho que tem menos, né? Eu acho que a maioria é três portas Os últimos só tem duas portas Mas esses daqui nessa época a maioria era de três De três, né? Pela praticidade também, né? Mas bacana Esse daqui então é um verde álamo, provavelmente É bem legal esse carro É bem bacana E quanto, Dante? O motor 1.6 MD E o câmbio é original, aquele de quatro marchas, né? É pra frente, né? Bom, bom, bom Valor Valorzinho bacana R$ 22,900 Bacana, passatinho E pra quem gosta de outro modelo mais novo Tenho aqui um 83, né? O 83 LS Motor 1.6 MD também É o primeiro com essa frente É, com quatro faróis Quatro faróis, né? Fez muito sucesso na época A frente do Pointer, né? Exatamente A frente do Pointer Tá com spoiler também É A rodinha do Santana CD Da Paraty, né? Exato O interior dele tá em curvinho Ah, é? Vamos mostrar Um pouco mais de modificação que esse, entendeu? Tá Tanto é que eu peço até um preço mais em conta Mais barato É A mecânica é a mesma, né? É a mesma mecânica É O interior Interior dele Passa a porta O banco Tá O motor é 1.6 MD E o câmbio também de quatro marchas é pra frente Tá E esse aqui Qual o valor? Esse eu faço baratinho R$ 16,900 Mais barato do que o verde Você pode ter aqui as duas opções de Passat Vamos pegar os dois aqui, ó Bacana Coloquei os dois um do lado do outro, né? Bacana E você vê que os dois tem o adesivinho do 97, né? É É o do código de trânsito É Exatamente A dupla de Passat A dupla de Passat Agora São valores diferentes, né? Então cada um encaixa no bolso É O propósito, né? Então são dois Passats quase do mesmo ano Mas, né? Tem propostas diferentes, né? Perfeito Olha, você tá com alguns modelos novos aqui também É A gente tem que diversificar um pouco, né? Tá Vamos lá Vamos apresentar também, né? Vamos lá Às vezes tem um seguidor do canal que tá precisando Porque, assim, a maioria dos colecionadores e tudo mais Mas o carro de uso É carro novo É carro novo Entendeu? Então tem essa opção também É Fica à vontade, vai lá Vamos lá Honda City City esse? Honda City LX 1.5 Tá Câmbio automático CVT 2017 Com 84 mil quilômetros Certo Por apenas 68,900 Mostrar a traseira dele aqui Abaixo da tabela Se você for numa loja de carros desse porte aí Geralmente vão pedir aí na faixa de 73 a 75 Exato Preço pra mandar embora Legal Repetindo o valor 68,900 Não é muito a minha praia Então, assim, não vou pedir tudo Mas é bom ter a opção também, né? Sim, com certeza Beleza Agora tem muito carro pra vocês, pessoal Tem muito carro chegando também Então, se você tiver interesse Entra em contato com o Dante aqui Ele vai falar pra você Tudo que tem Os detalhes Às vezes o preço também Então, às vezes acaba confundindo um pouco o preço Confirma o preço com ele Tudo mais É, geralmente eu mando o anúncio já Pro cliente Melhor coisa Entra em contato comigo no Zap Que aí eu mando o anúncio Lá no anúncio já tem todas as informações Valor E se precisar de mais alguma informação Foto, vídeo Eu mando tudo por lá Perfeito Entendeu? Bom, agora na onda aqui dos GMs Caravan 78 Essa aqui? 79 Essa é uma Comodoro de plaqueta Tá? Seis cilindros A gasolina Não é seis cilindros de plaqueta Porém, tá com o motor Cadastrado no documento Tudo ok Entendeu? Bacana Mas ela é uma Comodoro de plaqueta O importante é estar cadastrado, né Dante? É E o valor dela? Valor bacana, né? A gente sabe muito bem que o Palicaravan da década de 70 Estão bem valorizados Valor bem bacana 28 e 900 Bacana Ela tá com o câmbio da Moderna, tá? O câmbio dela é de cinco marchas Não é o clec-clec Tá Na sequência Você tem outra Caravan aqui Que é a mais nova Tem Uma no mais nova, né? Tá Já é o modelo Que é a primeira Caravan quadrada Já é a remodelada, né? Isso Legal E ela é legal que ela é uma versão de entrada Que tá raro de encontrar Que é uma Standard, né? Uhum Sim Tá com o pneuzinho radial GT aqui Da Da Nankang Olha só Bonita cor também, né? Ela é beige Com o interior Marrom E está com placa preta Placa preta Legal Ah, tá bonitosa As rodas repolho, né? Mas você vê que esses pneus É Dá uma E não perde a originalidade, né? Sim Essa é quatro cilindros Hã? Quatro cilindros Quatro cilindros a álcool Vamos mostrar Eu acredito que seja a primeira álcool, né? O 80 Provavelmente sim Olha aí Você vê que o painel ainda é o painel antigo, né? Volante original Olha os banquinhos Bons Carro bem preservado, bem legal Uhum Né? Pra ir nos encontros Está meio que praticamente pronta, né? Perfeito E o preço Preço bem razoável Valor R$25,900 Bacana Vamos fazer agora Essa fileira aqui de automóveis Começando com o Voyage GL 1989 Turbo Turbo É isso, né? Exato Tá Turbo E legalizado Isso que é importante, né? Exato Legalizado no documento A potência Bacana É um GL Com mais de 200 cavalos Deve estar beirando uns 230 Né? Que é 1.8 Tá Injeção 4 bicos Sim Tá com uma Tá com uma Fultec Tá FT 200 Uhum Tá Roda Orbital Aro 17 Com pneus Semi-novos Vidro elétrico Trava elétrica Alarme Filma o Voyage Vamos lá Esse carro Ele foi montado Muito bem montado A mecânica é muito forte E não foi feita economia Entendeu? Câmbio é de Santana É o câmbio longo Aquele câmbio longo Tá É um carro que tem bastante final Entendeu? Certo Painelzinho satélite Que a galera gosta É um belo brinquedo É um belo brinquedo Volantinho 4 bolas Sim E legalizado nos documentos É muito importante Valor dele? Valor 20.900 20.900 Saindo agora do Vox Indo pro Audi Aqui ó É um Audi Fala dele É uma A6 2.8 V6 Automática Tá 1.998 10.000 abaixo da tabela FIC Tá Por 26.900 reais 26.900 100.000 km Tá Audi A6 Câmbio automático Não é blindada Não é blindada Ó isso é legal É raro de achar uma dessa sem blindagem A maioria é tudo blindada Sem blindagem Olha aí Bacana hein Carro de patrão na época Repetindo o valor Sim O valor dela 26.900 Muito bom Muito bom Né É um excelente custo benefício É uma bela de uma nave Né Tá sumindo É um carro que você não vê mais Né É Vamos agora pro Chevrolet Monza Esse Monza é muito alinhado É um carro que tem que fazer Pintura geral Mas É um carro que Vale a pena levantar E o preço Bem razoável Né É Fala É 85 fase 2 Né 85 fase 2 Já com aquele interior Mais Confortável Confortável É isso Interior marrom Tem o painel Tem o painel Com contagiros Console Integrado Você vê que o interior dele É bem preservado Né Olha aí Painel não tem trinca Olha só Interior marrom Volante Volante Direção hidráulica Vidro Trava elétrica Muito bom de andar Você vê que A cor do interior Me acompanhava A cor do carro Né Dos Monzas em geral Né É dourado Com interior marrom Aquele lá é azul Com interior azul também Ou no seu caso Você achou que é verde Pode ser também Vamos mostrar Esse aqui Só o valor O valor dele 14,900 Ele é 85 1.8 Álcool Tá Novidade agora Essa é outra novidade Escorte europeu Fala dele pra lá Esse Escorte é muito bom É Muito bom Excelente Bem alinhado E o legal desse Escorte Que ele já é injeção Tá Ah já injetado É Esse é o motor 1.8 AP É um bico Injeção Um bico só Um bico só Calotinha original Bem Bem honesto Sim Carro bem legal 4 pneus novos É Olha aí E é novidade aí pra vocês E um preço bem bacaninha também Um GL 1.8i É 1.8i Olha que legal Bacana Filma por dentro Que é muito novo por dentro Viu Pedro Vamos mostrar Vamos mostrar Olha aí Essa foação do banco é original? Foi? Original Bonita foação hein Original Bonita foação Ele é muito bem acabado esse carro Cheiroso Bacana É o GL esse aqui Tem manual no porta-luz Painel com conta-giro É Tá marcando 41 mil Ele tem 141 mil Ó Todo É um carro bem legal Bem legal mesmo E tá muito bom de andar Bem revisadinho O valorzinho do Scorch O valor dele 15 e 900 15 e 900 Tá bem inteiro Tanto por fora Tanto por fora quanto por dentro Tanto por fora quanto por dentro Ele tá bem Bem inteiro Agora vamos lá Na sequência de opções Um pouco diferentes Que você tá acostumado Celta Tem mais uma opção aí Mais atual né É É Esses carros mais atuais Eu peço tudo abaixo do preço É pra vender meu É pra vender Celta LS 1.0 VHC E Flex Tá Com vidro Trava elétrica Alarme Farol de milha Quatro pneus novinho Se quiser abrir Tá aberto Ele tá aberto aí por dentro Ele é 2012 Pra 19 e 900 É preço É barato demais Muito bom É 19 e 900 Show Abaixo da tabela FIP Abaixo da tabela FIP Também tá o Jetta O Jetta Esse é abaixo Total da tabela É um blindadão Blindadão 2.00 e 9 Tá 2.5 170 cavalos Tip Tronic Quilometragem é baixa 98 mil rodado O interior do Jetta Né Modelo ainda Alemão Né Depois ele passou a ser Aquele mais É Ele modelo no E 28 e 900 Abaixo da tabela FIP Seguindo aqui Agora nós temos O Ford Escort Esse aqui já apareceu né Dante Já Esse é outro Escort sapão europeu Tá É a mesma configuração Do cinza Tá Mesmo ano Inclusive GL Também o interior É praticamente o mesmo Só muda a cor É Só que esse aqui é carburador Interessante né Ele é álcool? Não A gasolina Em 94 Tinha Carburador Aqueles carburador eletrônico E tinha injeção bico Bonito carro hein Com pain O interior Os dois Tá muito conservado Tanto um quanto o outro Só que esse é carburado Esse aqui tem que dar aquela bombadinha No acelerador Pra ligar né Faz parte Valor dele Esse 17 e 900 Bacana A cor é bacana demais né Legal Carro bem conservadinho Vamos aqui agora nos do fundo Esse aqui Honda Accord 2007 LX 2.0 automático Tá Abaixo do preço também Uhum 26 e 900 Bacana demais O Monza Mais barato do estoque GL SLE 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 Ah o GL tá lá né GL tá lá SLE 93 Completo 2.0 álcool 10 e 900 É barato Olha aí Tá aí Bacana Belina agora A Belina já foi né Dante Belina não deu nem tempo Já tá muito inteira essa Belina né Pedro Já foi Ah da Sonner Vig É Bacana Essa é uma GLX 1989 1.6 CHT Álcool Uhum Ela é muito bem conservada As calotinhas Filma Já já Aquela por dentro Já foi Essa já foi Essa vai lá pra Maringá Paraná Pro meu amigo Doutor Ricardo Lá de Maringá Legal Muito bom Vamos agora apertar o passo Que eu não vou tomar chuva aqui Agora isso aqui é um Logos Isso aqui já é o segundo Que eu vendo pra ele Ele que comprou o Del Rey O Del Rey L 90 Placa preta Ah tá Ele que comprou E esse Logos Falando em placa preta Chegamos aí no Logos CL Tá 1.8 Carburada gasolina 1.994 Pra mim é o primeiro Logos Placa preta Daqui da região de Campinas Tá Valor dele R$17,900 Quer filmar por dentro? Vamos lá R$17,900 Logos Com placa preta Olha aí Só os pneus novos Esse daqui É aquele que foi E depois voltou né Isso E essas rodas Só saem nesse carro Só do Logos Essa roda Essa roda é Só dele Exclusivamente do Logos Na sequência O Vectra CD Vectra CD 1998 Tá Automático 2.0 16 válvulas Uhum Que valor? O interior dele é bacana Tem o radinho original de época Valor dele? Valor dele Fazer preço Nesse Vectra R$17,900 Olha aí Maravilha Na sequência Temos aqui Um Ford Versalhes 1992 Esse é o 9.2 É o primeirão né Primeiro 2.0 Alco original Carburado Certo Cantareira Foi tirado o zero Na Ford Cantareira Em São Paulo Tá Preço bacana Pra vender O carro completão Motor AP É um Santana né Sim Versalhes Dá pra fazer R$15,900 Bonito o carro hein Bonito o carro Já era pra ter ido embora também né Sim Na sequência Outro Monza barato aí Monza GL Esse aqui é GL né Esse é um GL 94 Tá 2.0 Alco original Injeção já tá Tá Esse já é injeção É o famoso Completo menos ar Direção hidráulica Vidro elétrico Trava elétrica Valor R$11,900 É barato hein R$11,900 Monza GL 94 Bom Agora o Fusca 1300L É Esse aí você já conhece Ano 76 Né Marrom Savana Bacana esse carro também A Brasília foi? Oi Brasília foi? A Brasília Era a consignada Do meu amigo Renato Ele levou Lá de Araçariguama Ele quis Ele levou na sexta-feira Que foi participar De um evento No final de semana Ah tá Né Mas se alguém se interessar Pela Brasília Ainda tá disponível Pra venda Só não tá aqui no pátio hoje Tá Né E o Fuscão Valor? O Fusca Vou fazer um precinho bacana Nesse Fusca R$20.900 Pra vender agora hein Tá Pra vender Bacana Quer filmar por aqui? Vamos aqui no Vamos aqui no Vamos ver se tá aberta Essa porta aqui Só o interior Que não é Só os bancos Que não são originais né Tá Você viu o painelzinho Original Volante Bonita cor também Bonita cor Marrom savana É marrom savana Vamos lá agora aqui Dante No Cadete GS90 Cadete GS90 2.0 a álcool Original Carburado Raro de achar nessa cor né Bonita cor hein É R$20.900 Banco recaro aqui dentro Olha aí ó Muito bom Muito bom Muito bom A gente avisa a galera Que a gente tá repassando Um pouquinho mais rápido Os carros Porque tá começando a garoar né É vamos acelerar Senão não vamos tomar chuva É Esse daqui É um GLS né Esse é um GLS 95 Monza 2.0 a gasolina Injeção Monza injeção Bico só né Isso Completo menos ar R$17.900 Esse carro tem R$106.000 rodado E é difícil achar essa cor né Pedro Bonito esse azul hein E duas portas também é difícil Dos últimos né Dessa época é Lanterna Fumei Original do GLS Muito bom Foi tirado o zero Na Intervec Campinas Bacana Audi A4 Essa Audi é bacana Vamos lá Essa Audi tem um Um detalhe que a Que a galera acaba se interessando mais né Que ela é mecânica Ela é Além dela ser uma 2.8 V6 Ela tem o câmbio mecânico né Tá É O pouco que você acha de Audi É Com câmbio mecânico É tudo 1.8 né Sim sim Rádio original Carro bem legal Bem bacana E o valor também Bacana aí Eu abaixei pra R$29.900 Maravilha O valor dela E o Honda Accord aqui Honda Accord EXR R$1997 2.2 Automático Valor R$21.900 Bacana Quer filmar por dentro Só pra galera ver Rádio original Banco de couro Olha aí ó Airbag Civic Civic Honda Civic RX 1.6 R$1999 Automático É aquele que tá queimando óleo Ah tá Valorzinho pra vender R$15.900 Agora eu quero ver Este outro Honda Accord Não é o mesmo que tá lá Isso aqui é outro né Sim Tá Fala um pouco dele Esse é um Honda Accord LX 2.0 Automático R$2006 Tá Preço bacana Pra vender Bem abaixo da tabela R$26.900 Muito caro É a mesma configuração Daquele outro R$2007 Só que é R$2006 Tá Mas esse aqui Tá em melhor Melhores condições Outro Sim Lindo 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 É legal o interior Desses carros Que é meio que duas cores É Dois tons É Valor então Valor R$26.900 Legal É um carro bom pra uso diário 2.0 Sim Né Quatro cilindros Vamos agora aqui na Chrysler Grand Caravan Exatamente Essa nós mostramos no vídeo anterior É uma Grand Caravan É que ano que ela é mesmo? Ela é uma SE 3.3 V6 1994 94 Raríssimo de achar Nessa Nessa configuração Nesse modelo Essa quadradona Sim Com certeza É bem raro de encontrar Sete lugares Carro gostoso pra viajar Ela é muito original Pedro Tem detalhezinho de estética Mas ó O interior dela em tecido O rádio original Alpine Alavanca de câmbio No volante Na coluna De direção É bem aquele estilo Aqueles carros americanos Exatamente E o valor? O valor dela Fazer um valorzinho bacana R$26.900 Legal Por conta de ser um veículo Bem raro Tô de Polar Olha o Polarinho aí Esse aqui Era pra ter ido embora Esse Polar Porque tem muita gente Me chamando Que ano que é esse aqui? E o precinho bem razoável É um 1980 GL Mecânica original Motor 1.8 Carburador deitado Que falam Câmbio automático Perfeito Câmbio automático De quatro marchas Tá Né? Uhum É Você quer comprar um Dodge Mas não tem como Comprar um Charger Nem o Dart Comprar um Polar Polarinha Polarinha R$26.900 Dá pra fazer Olha aí Olha que legal Esses embleminhas Bonito carrinho Tem um embleminha automático Ali atrás também Muito bom Agora passando Para o lado de cá O que você quer mostrar Pra nós primeiro aqui? Vamos nesse Peugeot Motor 405 Que é muito legal esse carro Vamos lá Que ano Versão Esse é um SR É o francês Tá? Tá Motor 1.8 Oito válvulas Câmbio manual Ó Calotinha original Tá Carro bem preservado Olha que interior zero Bonito mesmo hein? Interior de tecido Zero bala Muito conservado Muito novo Muito novo Esse carro tem 89 mil quilômetros Originais Muito conservado O interior dele O valor dele O valor bem razoável também Né? É um carro que tá começando A pegar valor Tá Você não acha mais um carro Desse nesse estado Né? É 17 e 900 Nossa Mas o interior dele Tá em ótimo estado Mostra a quilometragem Pra galera Ótimo estado Ó 89 mil km 89 mil Legal Você vê pelo volante Você vê que o volante Não tem desgaste A padronagem dos bancos Você vê que a quilometragem É realmente Autêntica Câmbio mecânico Câmbio mecânico Legal E agora aqui Vamos aqui ó Continuar nos importados Vamos partir pra esse japonês aqui Vamos lá Que é bem legal esse carro também É um Subaru É um Subaru Legacy Tá É um Legacy que ano? É um GL 1.8 Boxer 1993 O Peugeot 405 Esqueci de falar O ano é 95 Ah tá Esse é 93 É Esse é um 1.8 GL 90 Esse é um carro que já pega a placa preta Isso já pega É 93 Rodinha original 140 mil km E o câmbio é manual também Câmbio mecânico Olha que interior bacana Tudo em couro Bonito esse carro E o valor dele Valor 21,900 Pra vender Bonito Não tem Não acha mais esses carros Principalmente essa primeira geração Sim Aqui agora os Tempras Eu coloquei os dois bordões do lado do outro Esse é o Tempra Duas portas É Legal É 95 esse carro? Esse é um ouro 16 válvulas Duas portas 1994 Tá Duas portas Em 95 Só vai achar o turbo Tá O turbo né Uhum Esse é Ainda é aquele painel quadrado Ah tá O painel antigo Esse é mais bonito Que o novo Esse carro tem uma configuração muito rara né Porque Ele é ouro 16 válvulas Duas portas né Os poucos duas portas Que ainda existem É tudo oito válvulas né Isso Exatamente E o valor dele Valor 23,900 Bonito esse carro É o BOP Esse é Tem o BOP E o BOC É verdade Esse aqui é quatro portas Esse é quatro portas Tá Esse é um série prata 1994 também Tá Carburada Gasolina Oito válvulas É o carro mais novo que eu tenho aqui dentro Do estoque Uhum Tem 65 mil quilômetros originais O interior desse carro é absolutamente imaculado Esse carro um ano e pouco Quase dois anos atrás Você gravou um vídeo dele Lembra É Nossa Ele tem cheiro de novo É Aí eu fui Foi vendido Inclusive para um inscrito do canal É Muito novo esse carro Inclusive ele deixou consignado comigo Já tá Já passou para o nome dele Colocou a placa preta E tudo mais Uhum E só que ele está precisando de um carro para uso diário E resolveu deixar aqui com a gente para vender É um valor bem razoável aí Tá O valor dele 29,900 Certo É carro para colecionador Não tem o que fazer nesse carro Agora Passando para o lado A gente tem esse Opala Que é o Opala Diplomata 81, né Diplomata É um raro Diplomata 81 Que ele é raro Porque ele é quatro cilindros a álcool Original de plaqueta Tá Que a maioria dos diplomatas nessa época Era tudo seis cilindros, né Tá Esse aqui é quatro Ele é quatro Quatro cilindros Câmbio, cleque, cleque Quatro marchas Tá Quatro cilindros Olha aí Bacana demais, hein O interior dele só foi trocado os bancos, né Que é do Esse banco é da linha 85, né Aqueles bancos mais confortáveis Provavelmente foi trocado por conta do Por conta do conforto, né Tá Porque os bancos desse carro originais São aqueles bancos picolé, né Falando Ah, é Da linha 81 ainda, né É Até 84 é banco picolé Sim E o valor dele? O valor dele é R$ 35,900 Tá Passando aqui Aquele é o Diplomato 85 Isso E tem funilaria pra fazer, né Certo, exato Tá É um carro pra restauração geral de funilaria e pintura Tá Andei com ele semana passada Mas tá uma delícia pra andar esse carro Sim É um carro que tem funilaria Pneus novos, carburação revisada Câmbio dele perfeito Uhum Né É um carro pra quem tem tempo pra 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 mexer E uma graninha pra investir, né Tá Porém que é um carro que pronto Vai valer uma grana E o valor dele? R$ 27,900 Legal Maravilha Quer filmar por dentro? Vale a pena filmar esse carro por dentro, né Mostrar o interior dele Que ano que ele é? Que ano que ele é, Dani? R$ 1.985 6 cilindros a álcool De plaqueta Olha aí Câmbio automático também Olha aí Muito bom E o câmbio tá bom? Perfeito Câmbio de três marchas Tá Olha o chevetinho aí Chevetinho 8 8.4 8.4 8.4 E é um cheveto diferente Chama atenção Porque ele é quatro portas Quatro portas e vermelho, né Vermelho Chama atenção Será que foi táxi esse carro aqui? Por ser vermelho acho que não Mas eu acho que foi alguma encomenda de empresa Provavelmente Você vê por conta da cor, né Provavelmente eu acho que foi esse carro um pedido especial Sim Quatro portas, ainda mais essa cor vermelho Olha, 84 eu nunca vi Eu já vi 90, 89 Agora quatro portas, 84 é difícil, né É difícil, difícil É difícil Legal E um valor bem razoável Por ser raro de encontrar, né Valor dele 18,900 Tá Motorzinho 1.6S A gasolina, tá Já é cinco marchas Que é raro de achar gasolina também É, 84 A maioria é alto E ele é cinco marchas Ele é cinco marchas Legal Por isso que eu acho que esse carro A configuração Foi alguma encomenda na época Provavelmente Será que eu ia falar que não foi da CET Mas a CET Ele é 84 Você vai com placa amarela primeiro, né Hã? Ele é 84 Primeiro ele sai com placa amarela Os carros da CET Sai com CET na corda, né Exatamente Agora aqui Outro acorde, né Esse tá vendido Ah, já foi Esse é inclusive um seguidor também do canal O Sr. Wallace Lá de Natal, Rio Grande do Norte Ele vai vir aqui pessoalmente Pra finalizar a negociação Que ele tá nos Estados Unidos Tá Mas já me deixou um sinal Pra segurar o carro pra ele Então esse aqui por enquanto Tá em stand-by Tá E esse daqui Essa é uma Audi A4 1.8 turbo É 2003 Tá Tá Câmbio Tiptronic de 6 marchas Esse carro é top, né Ela tem até Na época era Era inovador, né Ela tem a borboleta no volante É É uma novidade Né E o câmbio dela é de 6 marchas Motor é 1.8 turbo 1.8 turbo 1.8 turbo Pra época era 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 muito moderno, né E o rádio original O valor dela Preço bem razoável R$25,900, né Bacana Na sequência Um Ford Versalys GL Que ano que é? R$1992 É o primeirão também, né Calotinho original Bem Bem original Esse carro é praticamente o único dono Tem manual Chave reserva Manual inclusive tá no porta-luva Ele é 2.0 a gasolina Carburado Ele tem apenas direção hidráulica, tá Tá Foi tirado zero na Ford Aeroporto Né Tá É legal que esses emblemas Você ainda vê muitos Versalys Com esse emblema, né É É um emblema que preserva, né E ele tem também o emblema do catalisador ali atrás Do catalisador O preto também tem Né Legal E o valor dele, Dani R$14,900 Tá Seguindo na linha dos modelos de entrada Você tem também um Santana CL Aqui, né Esse é um Santana CL Tá De 1993 Tá 1.8 Gasolina carburado Com direção hidráulica também Você vê as calotinhas dele Originais Bem original, hein É Ele é bem preservado Esses bancos não são originais Mas eu acabei mantendo Porque Combinou com o restante do carro, né Tá inteiro, né É E o restante do interior também Tá bem novinho, né Tá E esse carro, na verdade Eu só não vendi ele até hoje Porque o pessoal tem um pouco de preconceito Com isso daqui, né Mas tá homologado Tá tudo em ordem Tempo de gás É Quem quiser tirar Que nem aquele Você lembra aquele Comodoro 88? Lembro Demorou também Mas falar pra você Se não tivesse Se não tivesse Já tinha vendido Sim Entendeu? Porque o carro é muito bom É muito inteiro É bem íntegro, né Maravilha Valor R$16,900 E o Fiat Spada CL 1983 Tá em nome da mesma proprietária Desde 84 Tá O carrinho todo originalzinho Né Quatro pneus novos Motor 1.300 A Alco Mecânica original Câmbio de quatro marchas O pessoal coloca muito nesses carros Eu já vi Motor do Palio 1.5 Fica bom MPI Fica bom E deve ficar um demônio pra andar, né Legal esse carrinho E o valor dele? O valor dele R$15,900 E é um carrinho que tem procura, hein Você vê que ele é Não tem nem o retrovisor desse lado É Ele é bem originalzinho Tá aberto aqui, ó Tá bem originalzinho Vamos ver o interiorzinho Olha o impulso de cabeça Engraçado, né Como ele é largo E olha aí O espaço ele é um 147 Mas parece mais aprimorado É Mais luxuoso Vamos dizer assim, né Se bem que o 147 Depois Mais moderno É a mesma coisa do Espacio Sim, sim Acho que deixou de fabricar O nome Espacio E ficou só 147, né É isso aí O que que tá faltando aqui? Vamos só finalizar agora Mostrando o Santana lá Nós vamos mostrar o Santana Ah, só fazer uma Umas prévias Esse Mondeu É, esse Mondeu Fui buscar esse carro ontem Ainda vou fazer algumas coisinhas nele Pouca coisa Mas já fica no radar aí É um Ford Mondeu 97 CLX 2.0 ZTEC Câmbio manual Mostra o que tá por dentro O carro é legal Muito carro, hein É Fui buscar ontem Feriadão Embaixo de chuva Tá Quatro pneus novos Fica no radar aí Mês que vem vai tá na mão Se não vender antes E o Voyagin É, é bom mostrar esse Voyagin Que é bem legal, né Esse Voyagin é um LS 82 Ele é a mesma cor do Passat, né Ducky Mesma cor do Passat E o mesmo ano também Mesmo ano Mesmo ano Mas esse aí eu vou fazer A mesma coisa que eu fiz no Passat Vai pintar É, vou fazer Ele tá muito mais fácil Do que o Passat, né Porque não tem É mais praticamente pintura, né Sim Tá bem melhor Entendeu? Botouro 1.5 MD Quatro marchas, né Mecânica toda original Tá bem mais fácil Era de um senhor também Segundo dono Sim Ah, perfeito E vamos finalizar lá no No Santana, né Santana Santana 89 Esse aí é Esse é o O GLS Exato É o foco do vídeo hoje Esse é o Ele é auto Pessoal, esse Santana aqui Ele é automático E tem teto solar Então ele tem Uma configuração bem legal Uma configuração legal Ele é beige, né Que parece um prata E por dentro ele é marrom Configuração legal de ter Ó A ação de porta O interior tá muito bom Não, o interior é muito preservado Você vê tudo O interior marrom Você vê Mostra o O Bosch Rio de Janeiro No painel O PLL O painel É Câmbio de três marchas Automático Teto solar Então é um carro A configuração dele É espetacular De rara, né Esse carro eu comprei Da senhorinha Que era de um senhor Que faleceu As filhas Que estavam usando E estavam com a família Desde 1999 Até mostra aqui pela placa A placa original de 1995 Mas eu fui buscar em Etibá Eles adquiriram o carro em 1999 Que é a data que foi trocada a tarjeta Você vê os embleminhas no lugar Olha que carro bacana A tapeçaria dele tá muito legal Rodas originais Motor 2.0 A gasolina Então assim Bateu, pegou Sem complicação Porque carro Antigo automático Tem que estar redondo De carburação, né Tem, tem Então Tem que estar bacana, né E o valor dele? O valor dele Vamos colocar aí Pra vender R$25,900 Tá Lembrando que O contato seu Está na descrição do vídeo E os carros estão em campira Você vai pegar o contato com você Certo? Certo Obrigado, meu querido Mas vou repetir o contato novamente DDD199969929895 O mar de carros À sua disposição De todos É isso aí, pessoal Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau